Música Recebi a informação que você perguntou por mim Achei beleza e pensei, tamo aí Lembrei que tu é gatinha, gente fina, tem estilo, coisa e tal E então, vamos sair Não é pra ter vergonha, liga pra mim Você tem meu telefone e é de você que eu tô a fim Estou pronto pra viver os melhores momentos da minha vida Junto com você Amanhã é outro dia E daí a gente se encontra Faz tudo outra vez Vem me dar um beijo no pescoço Eu te dou outro Começa assim E por aí vai Garotinha linda, minha luz Meu raio de sol Vem me dar o teu calor Não é pra ter vergonha, liga pra mim Você tem meu telefone e é de você que eu tô a fim Estou pronto pra viver os melhores momentos da minha vida Junto com você Amanhã é outro dia E daí a gente se encontra Faz tudo outra vez Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL